Música Se não for na entrada lá que disparou no outro, né? Na matinha não dá para passar sossegado, estou fazendo, hoje estava trabalhando É, eu estive lá no domingo, não, no sábado E hoje estava pegado nele Vou passar lá na matinha É, só pela matinha Rapaz, a fila está grande Voltaram os quatro carros feitos, voltou dali? Foi Os carros pequenos, dois caminhonetes Hoje o B.O. foi pesado Foi pesado Acho que está subindo lento lá, não tem não, cai enganchado não É porque é muita carreta, né? Pode ser É, muita carreta aí Parou de novo daqui Parou de novo daqui Parou de novo daqui Não Tá pegando Deixa eu ver 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 A coisa minha, não é lá não É não É aqui embaixo Alguém bateu aí para baixo É aqui, estão subindo lá Olha as carretas subindo lá As carretas subindo bem lá, ó É Olha lá, não está tão cheio não Não, não está não Estou achando que aqui embaixo É aqui mesmo na ponte aí Antes da ponte ou depois É, algum pé ou pesado É aqui para você Vamos lá ila A gente usa o botão A gente usa o botão A gente usa o botão Ae Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL